Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu e hoje, dentro do nosso ciclo novenário, nós queremos rezar pelas nossas crianças e os nossos jovens. São José tem o menino Deus no seu colo e ele quer ter cada um de nós. Ah, essa juventude não tem jeito. Não, vamos calar a boca do diabo que tenta muitas vezes trazer para nós esses princípios. Ah, os jovens não têm jeito, as crianças não têm jeito. Pelo contrário. Sim, sob a intercessão de São José, sob o seu cuidado, tudo tem jeito, especialmente nossas crianças e os nossos jovens. Por isso, se você é vovô, vovó, tem alguma intenção, eu quero rezar de modo especial pelas suas crianças e pelos seus jovens. Mande as suas intenções pelo nosso WhatsApp, que fica mais fácil, 11 9300 9065 ou mesmo ligue para a gente, 11 4200 8080. Bora rezar, porque a gente veio aqui para isso. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé na presença do Espírito Santo, formando o mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, Enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, quinto dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas crianças e jovens. No quinto dia do nosso ciclo novenário, nós queremos lembrar São José, sempre que segura o menino Jesus, mas, sobretudo, segura cada um de nós e, de um modo muito mais especial, os prediletos de Jesus, as crianças, os jovens. No mundo de tantas tentações, no mundo em que, vamos dizer assim, a malícia chega mais cedo às nossas crianças, especialmente através da facilidade das redes sociais. Queremos que São José, amigo dos anjos que é, chame aí para um lero-lero, um tete-a-tete, uma prosa boa, o anjo de guarda de cada uma das nossas crianças. É, nesse dia, a gente pede isso, para que, de fato, elas sejam cuidadas pela proteção do céu e, quando estiverem longe dos olhos dos seus pais, das suas mães, elas possam estar confiantes que Deus as protegerá. Agora, a gente quer agradecer e pedir que Deus proteja nossos patrocinadores. É, nossos patronos e patronas, filhos e filhas de São José, que nos assumem como uma missão de fazer com que essa linda devoção ao Pai adotivo de Jesus chegue aos confins do Brasil e aos confins do mundo. Bora agradecer! Patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José Graça, amor, gratidão! Vamos elevar uma gratidão ao céu. Senhor, obrigado, obrigado, porque, através dos homens e mulheres que têm o seu nome aqui guardado nessa urna, São José conseguiu e consegue, ao longo desse mais de um ano, mais de 400 programas, a suprir as nossas necessidades técnicas e nós temos sinais que isso vai aumentar cada vez mais. Mas por quê? Porque nós somos gratos e nós somos um povo que eleva nosso louvor ao céu pela gratidão. Por isso, eu quero agradecer. Agradecer a bênção que é, para nós, lá de Orleans, em Santa Catarina, Maria Salomé Serafim. Obrigado, Maria, porque você é providência de Deus. De Muritiba, na Bahia, a Vanderlita Ribeiro, dos Santos Azevedo. Providência de Deus para nós. Na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Ei, meu Rio Grande! Renê Soares Ravalha. Obrigado por ser providência de Deus para nós. Na cidade de Juazeiro, na Bahia, Jonilde Pereira da Silva. Obrigado, Jonilde. Que Deus te abençoe e te guarde. Na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Linda João Pessoa. A Ana Maria de Almeida Soares. Obrigado por ser providência de Deus para nós. É vida, vida que brota da vida. Vida que brota do amor e faz florescer a gratidão. E nos unir nessa grande missão de levar a devoção de São José. Onde o Papa quer, hein? Voltar a colocar São José ali, ó. Do lado de Nossa Senhora, nessa linda devoção. Não é à toa que a gente está aqui no Santuário da Vida. Lugar em que ele foi construído, constituído. Cidade dedicada a São José de Botas. São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Bom, chega de história. Porque trem bom é rezar. Nós vamos fazer isso agora. Oração Inicial Iniciemos a nossa novena em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos ao nosso bondoso Paizinho no céu, São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José, amado, em vós depositamos a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria. Mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede, nós os pedimos, o Pai protetor da nossa. Impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus Mas lembra-te de teu Criador nos dias de tua juventude, antes que venham os maus dias e que apareçam os anos dos quais dirás, não sinto prazer neles. Livro do Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Olha, eu tenho vontade de sentar com você nessa prosa pra conversar seriamente do testemunho que eu quero dar da minha vida. Da minha vida de juventude, de tudo aquilo que eu achava que deveria ter feito e não fiz, daquilo que eu fiz sem dever ter feito. Eu, muitas vezes, me lembro da minha adolescência. Me lembro de todas as revoltas que eu tinha, aquele calor, aquele ódio de todo mundo, mesmo sendo lá uma criança, participante da igreja. Fui desde pequeno, já comecei a ser catequista aos 11 anos. Mas por que eu estou dizendo isso? Todos nós passamos uma adolescência absolutamente difícil. Mas o que é mais difícil, nós que temos mais idade, explicar às nossas crianças e aos nossos jovens, ou eles ouvirem, caso estejam acompanhando esse momento, e eu espero que alguns estejam, é que tudo na vida tem consequência. Quando a gente estuda um espírito filosófico e um axioma filosófico, que é assim, tudo na vida tem uma causa, e, portanto, toda causa gera um efeito. Eu não tenho jeito de produzir um efeito diferente com a mesma causa. E assim eu vou dizendo. Esses dias, fazendo o exame de consciência, diante de 60 confissões que eu fiz aos catequizantes que vão receber a primeira Eucaristia na minha comunidade paroquial, eu dizia um relato claro. Por que é proibido beber antes dos 18 anos? E aí eles perguntaram, por que, padre? A gente não sabe, porque muitas vezes é o pai, é a mãe que dá a bebida alcoólica. E eu falei, olha, sem nenhum moralismo, do ponto de vista biológico, existe no nosso cérebro uma formação. Aquela formação que permite que a gente vá para a faculdade, na sua maioria, aos 17 anos, que é a formação biológica de acolher a abstração. Padre, o que é isso? Em suma, a gente só consegue um pensamento mais apurado em torno dos 17, 18 anos. E por isso é essa idade que a gente faz o terceiro grau ou faz uma graduação. Quando nós entramos em contato com o álcool, por exemplo, uma droga lícita ou mesmo as ilícitas, nós quebramos parte da capacidade. Não são com todos, não, mas a maioria quebra. Ou retarda, ou inibe justamente essa capacidade de abstração, que é necessária para um pensamento filosófico, que é necessária para uma boa vivência da fé, que é necessário para a gente compreender a nossa vida como um grande arco e chegue num determinado momento, lá no fim da nossa vida, olhando para trás com as nossas lembranças, mas, sobretudo, também tendo capacidade de fazer uma síntese, que, aliás, é algo estritamente ligado ao nosso raciocínio. Por que eu estou dizendo isso? Eu não cheguei a experimentar álcool antes dos 18 anos, não necessariamente porque me havia algo impeditivo. Eu tive acesso, inclusive em casa, tive liberdade para isso, mas fiz uma opção racional. Como fiz uma opção racional por viver a fé, como fiz uma opção racional dentro da minha sexualidade para colher os frutos, hoje, daquela opção dolorida, sofrida, sendo muitas vezes nadando contra a corrente dos meus amigos, fazendo essa experiência, de fato, de respeitar o meu corpo como um templo de Deus e fazer da minha história a história que Deus quer. Poderia ter me desviado depois? Sim. Em inúmeros momentos? Sim. Tenho pecados mortais que carrego desse tempo, já devidamente perdoados, de uma juventude? Tenho. Eu não sou um ET, mas eu digo para você, também não seja absolutamente o normal do mundo e não siga o mundo, porque você pode se arrepender. E eu digo para você, pai e mãe responsável, que certamente deve estar me ouvindo em maior número. Bate uma prosa legal com essa galera. Não fica guspindo regra, nem vomitando regra, mas fale dos valores essenciais que te fizeram feliz. E se você é feliz, se você não é, fica quieto. É melhor ficar quieto do que ficar vomitando regra, tá bom? Vamos rezar. São José vai ajudar, né? Porque essa matéria é difícil, né, José? Bora rezar. Oração a São José Amado Pai São José, acudindo-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado. Por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivesses ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas. E assim, como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que, a vosso exemplo e sustentá-los com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu Meu nome é Albertina Ferreira Dias, sou de Aracaju, Sergipe. Conheci a novena de São José nesse tempo de pandemia pela Rede Vida. E agradeço muito ao padre Márcio Cadê. Benção do dia Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. E tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. e tenha misericórdia desses pais Senhor que estão perdidos na educação dos seus filhos que muitas vezes só sabem vomitar regras, me desculpe essa palavra, essa expressão que aliás seria mais dura se eu falasse o que eu realmente quero falar mas me perdoe Senhor, me perdoe mesmo por muitas vezes não ter a clareza necessária dizer a esses pais, pais o que vós enfrentais com os vossos filhos é uma batalha árdua mas não tenham...